Quando você vai ao supermercado, costuma olhar a data de validade? Te confesso que muito poucas vezes eu presto atenção nisso. Às vezes a gente olha pela oferta e cresce o olho, mas o certo seria olhar pela validade. Eu acho constrangedor isso. Na realidade, é um pouco além, porque o controle tem que ser feito por quem vende. E quando se compra um alimento dentro do prazo de validade e só depois de abrir descobre que está estragado? Este advogado explica que o consumidor tem direito de pegar outro produto igual ou dinheiro de volta. Se eventualmente esse produto causou algum dano material, foi necessário uma consulta, um medicamento, tem que ser ressarcido de toda essa despesa. Não sendo atendido, o consumidor deve levar a nota fiscal, fotografar o produto, se possível levar o produto, abrir uma reclamação junto ao PROCON e pode sim entrar com ação judicial exigindo uma reparação moral e material por esse fato. Parte dos tribunais brasileiros entende que o sentimento de repugnância do consumidor, ao encontrar algo estranho no alimento que pretendia consumir, gera dano moral. Além do dano moral, uma empresa foi condenada a pagar danos materiais por vender leite em condições impróprias para o consumo em um supermercado do Rio Grande do Sul. A denúncia foi feita por uma consumidora. O Ministério Público entrou com a ação civil pública para proteger todos os moradores da cidade. Ao aceitar o recurso, o ministro Vilas Boscoeva afirmou que o caso viola um direito básico do consumidor, já que laudos comprovaram que o leite estava estragado. Com isso, os ministros da terceira turma decidiram que a empresa deve ser condenada.